Foi na travessa da palha Trazendo ao lado outra amante Vinha a gingar potulante Em ar de provocação Na taberna de friagem Entre muita fatestagem Enfrentei-os sem rancor Porque a mulher que trazia Com certeza não valia Nem sombra Do meu amor Porque a mulher que trazia Com certeza não valia Nem sombra do meu amor A ver quem tinha mais frio Cantámos ao desafio Eu e essa outra qualquer Deixei-a perder de vista Mostrando ser mais fadista Provando ser mais mulher Deixei-a perder de vista Mostrando ser mais fadista Provando ser mais mulher Foi uma cena vivida De muitas da minha vida Que se não esquecem depois Só sei que de madrugada Após a cena acabada Voltámos para casa aos dois Só sei que de madrugada Após a cena acabada Voltámos para casa aos dois Voltámos para casa aos dois E aí